Fala galera, bem vindos ao meu canal, me chamo Alisson e hoje eu vou mostrar pra vocês a como comprar passagem aérea no site da Azul Nós já temos aqui no canal vídeos ensinando a você comprar passagem no site da Gol e da TAM E como de costume, qualquer dúvida que você venha ter aí, você pode deixar nos comentários que a gente vai estar tentando responder todo mundo E se você teve algum problema com compra de passagem, ou se você já teve algum problema com voo, com cancelamento de voo, ou com atraso de voo A gente tem parceria com uma empresa chamada Zanardi Advogados, que eles são especialistas em direito do passageiro aéreo E eles vão estar te ajudando a solucionar qualquer tipo de problema que você tenha tido aí durante esse processo de viagem Então vamos pra tela do computador pra eu mostrar pra vocês o passo a passo Bom galera, então a primeira coisa que vocês vão fazer aqui é digitar no Google, foi azul E aí vocês vão entrar no site da empresa Então aqui já é a página inicial do site da Azul e você vai digitar a sua origem e o destino e a data de ida e volta Ou somente a ida ou somente a volta, aí vai de acordo com a sua viagem A origem a gente vai simular aqui saindo de São Paulo E o destino Rio de Janeiro Vamos simular aí pra umas datas em Março Vou colocar aqui dia 1º a dia 5, vamos ver Aí você clica em selecionar datas Aqui você pode selecionar a quantidade de viajantes, adulto, criança de 2 a 11 anos e bebê de 0 a 23 meses Geralmente eles fazem essa distinção porque as crianças tem tarifa diferenciada dos adultos Aí você clica em confirmar Aqui já temos nossos resultados pra quarta-feira, dia 1º que a gente selecionou E aqui no site da Azul você pode filtrar por menor preço, horário do voo Então vamos selecionar aqui e vamos deixar pelo menor preço pra gente ver as opções Aqui é R$247 o voo de ida Então aqui do lado esquerdo você consegue ver o horário de saída e o horário de chegada E a duração logo abaixo aqui, uma hora voo direto Aí se você quiser ver detalhes você clica aqui E aí ele vai te dar informações da tarifa, como se tem bagagem despachada, bagagem de mão Snacks à vontade E tarifas também em relação a alteração, cancelamento de voo, antecipação, taxa de reembolso Então se você quiser, por exemplo, antecipar esse voo ou alterar Aí você paga um pouquinho mais caro E aí aquelas taxas lá que são cobradas quando você decide cancelar ou alterar o voo Elas são um pouquinho menores Mas aí vai variar de acordo com a tarifa que você escolher Aí vamos selecionar esse voo de ida E assim que você clicar ele vai aparecer a mesma tabela pra você escolher a tarifa que você deseja utilizar Vamos pegar essa mais simples aqui, ela tem uma bagagem de mão E agora vamos escolher o voo de volta O voo de volta apresenta as mesmas informações A gente vai selecionar esse aqui Também vamos pegar a tarifa simples aqui com apenas uma bagagem de mão E aqui em cima, do lado direito, você já vê o valor total da passagem Aí você clica em formar viajantes, onde você vai preencher seus dados E aqui você vai preencher todos os seus dados antes de prosseguir pra serviços Aí na página seguinte vai aparecer as opções de escolher acento Mas você não precisa fazer essa escolha agora, senão você vai pagar o acento Na azul, por exemplo, custa 50 reais se você fizer a seleção do acento agora na hora da compra Então como a gente não vai selecionar nenhum, a gente vai prosseguir Aqui também, pra adicionar bagagens, a gente não vai adicionar bagagens A passagem que a gente selecionou é só uma bagagem de mão e um item pessoal Então não vamos utilizar serviço de bagagem Então a gente clica pra prosseguir normalmente Se não tiver o botão prosseguir, você pode clicar aqui em cima pra fechar Aí na outra página ele vai te oferecer alguns seguros Mas você não precisa comprar e você pode seguir pra pagamento Se você tiver algum código promocional ou voucher, você vai utilizar ele aqui nessa primeira aba E vamos ver quais são as formas de pagamento que a azul oferece A gente tem aqui então cartão de crédito e PIX Aí você coloca os seus dados de cartão de crédito E caso você for pagar com PIX, aí você coloca o CPF do passageiro principal ou de alguma outra pessoa Aí aqui embaixo são as informações do responsável pela compra Então você vai preencher novamente com os seus dados Depois de completar tudo, você só clica em concordar com o contrato e finalizar o pagamento E aí vai chegar no seu e-mail as informações da sua viagem, código de reserva e tudo mais Então pessoal, qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário Se você tiver alguma contribuição também pra contar sobre sua experiência com a empresa Azul Você pode deixar aí nos comentários pra ajudar outras pessoas também Muito obrigado por assistir e até a próxima Obrigado por assistir e até a próxima